Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, vejam só, a gente sabe que o tempo todo é a mesma historinha. O Estado fala assim, olha, Bitcoin pode não ser uma boa, Bitcoin é perigoso, Bitcoin pode ameaçar o sistema atual e como as coisas no mundo funcionam. Só que eu volto aqui sempre e digo, mas as pessoas estão com Bitcoin justamente porque elas querem que as coisas sejam diferentes. Se elas quisessem que o mundo continuasse exatamente igual, pelo menos a parte financeira, pelo menos o capitalismo, elas não teriam começado a trabalhar com criptomoedas. Então, utilizar o discurso de que usar cripto pode abalar o sistema atual é justamente você reforçar a ideia do cara que está trabalhando com cripto. Vou compartilhar essa matéria aqui com vocês, publicada no Cointelegraph. Ativos digitais não durarão muito fora da estrutura de política pública porque finanças é uma questão de confiança, adverte Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que aqui no Brasil é a CVM. Em declaração ao Financial Times, Gensler enfatizou a necessidade de uma estrutura regulatória para plataformas de criptomoedas para sua própria sobrevivência. Então, assim, não é que eu queira cobrar imposto dessa galera, não é que o Estado quer cobrar imposto, não é que o Estado enxerga a cripto como concorrente, isso daí não tem pressão de banco que está olhando para esse mercado e falando assim, não, peraí, o cara está deixando de colocar dinheiro nos meus investimentos para colocar dinheiro em criptomoedas. Não é nada disso, não é nada disso, isso daqui é para o próprio bem das criptomoedas, né? Ah tá, Gensler, agora que você disse que é para o meu próprio bem, agora eu estou mais contente, olha só. Ele explicou que as criptomoedas devem obedecer aos mesmos imperativos de política pública para proteger os investidores e combater as atividades financeiras ilícitas. Ele disse que a capitalização do mercado global para criptomoedas já ultrapassou os 2 trilhões de dólares. E se o mercado vai ter alguma relevância, daqui a 5 ou 10 anos estará dentro de uma estrutura de política pública. A história apenas diz a você, não dura muito lá fora, em uma análise as finanças têm a ver com confiança. Então assim, ele está falando que se o Bitcoin, se quem trabalha com criptomoedas não se render ao Estado, eles não vão durar muito. Então é para o próprio bem que a pessoa se renda, né? Então eu penso assim, é muito conveniente para o Estado ser aquele que faz a lei, aquele que julga e também aquele que condena. O que acontece é que as pessoas estão cansadas dessa forçação de barra nos moldes em que o capitalismo se tornou. O capitalismo é algo excepcional, não conheço nenhum outro regime melhor. O capitalismo pode não ser muito bom, mas os outros regimes que eu conheço são piores. Então o Estado vai lá na sua, do seu esplendor e na sua lacração, né? Dizendo eu sou o dono de tudo, vai lá e fabrica dinheiro quando ele quer, né? E quando de repente ele está para contrariar alguma regra que porventura ele mesmo tenha criado, ele vai lá e altera essa regra. O banco, ele empresta dinheiro que ele não tem, né? Então assim, se todo mundo sacar o dinheiro do banco agora, o banco não vai conseguir dar o dinheiro para todo mundo. Então ele está emprestando dinheiro que não é dele e a gente ainda paga a taxa de manutenção de conta para que ele possa ficar com o dinheiro na mão dele, né? Então é muito doido, né? Tem as opções aí para você não pagar a taxa, mas no fim das contas a maior parte das pessoas paga. Mas o que acontece agora é que todas as empresas estão de olho nas criptomoedas, pelo menos as maiores empresas, as que entendem a relevância do Bitcoin e das criptomoedas. Os investidores, pessoa física, meio que quem tinha para entrar já entrou, né? Por conta própria. O que vai entrar de agora em diante é a galera por influência justamente dos investidores institucionais que estão começando a entrar. E a gente vai ver um movimento de alta, como diz aquele áudio famoso aí nos grupos de WhatsApp sobre cripto, né? É alta, é alta infinita, é alta, é alta aí, não sei quantos mil por cento de aumento. Claro que no meio do caminho tem umas correções de 80, 90 por cento, mas o mercado é de alta e é justamente isso.